Uma prenda de Natal O vento gelado acordou em nouriscar cheio do seu profundo sono de inverno. À sua volta, as folhas esvoaçavam pelo ar e um imenso manto de neve cobria a clareira. Cheio de frio, tentou adormecer novamente, mas em vão. Sustentamente, algo caiu do céu e aterrou mesmo à sua frente. Era uma linda prenda e tinha o seu nome escrito na etiqueta. O pequeno ouriço cacheiro abriu com entusiasmo o embrulho. Que surpresa! Um lindo gorro de lã vermelho, mesmo do seu tamanho. Enfiou-o logo na cabeça. Puxou-o para trás, puxou-o para a frente, puxou-o para um lado e depois para o outro. Que estranho! O pompom ficava sempre virado para o lado errado. Talvez o gorro fosse demasiado grande para um ouriço cacheiro assim completamente. Tirou-o e decidiu guardá-lo. Até que teve uma ideia brilhante. Embrulhou novamente o gorro e fez um bonito laço. Rasgou-o uma parte da etiqueta e escreveu na outra umas palavras misteriosas. Em seguida, dirigiu-se à casa do seu amigo coelhinho. Como ele não estava, deixou a prenda à frente da sua porta. O forte nevão começou a cair. O pequeno ouriço cacheiro tentou encontrar o caminho de regresso à sua casa. Os flocos de neve caíam cada vez mais. O perdido já não sabia por onde ir. Oh, meu Deus! Eu não devia ter saído com este tempo tão frio! Murmurou. Mas tenha certeza que o meu amigo coelhinho vai ficar muito feliz com o lindo gorro de lã que lhe ofereci. De mau tempo, resmungou o coelhinho de regresso à casa. Viu a prenda pousada na soleira da porta e ficou rancando. O que será? Esclamou. Abriu o embrulho e gritou. Um gorro de lã! Para mim! Entusiasmado, experimentou. Primeiro, com as orelhas dentro e depois com elas de fora. Puxou-o para um lado, para o outro. De todas as maneiras, as suas grandes orelhas ficavam sempre mal. O gorro estava agora muito maior. Por nada-se demasiado grande para um coelho tão pequeno. Por isso, o coelhinho voltou a embrulhar o gorro e escreveu algo no canto da etiqueta. Depois, saiu e dirigiu-se a casa do seu amigo Puxou. Com o frio, este ficava muito resmungou. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, amigo! Exclamou o coelhinho alegremente. O gorro na cabeça, mas as suas orelhas ficaram completamente tapadas. Puxou! Natal! Fica-me bem! Perguntou, olhando-se ao espanho. Muito bem! Respondeu o seu amigo. Como? O que disseste? Perguntou o coelhinho. Muito bem! Gritou o coelhinho saindo aos saltos. Não gostas dele? Perguntou o coelhinho voltando-se para trás. Contudo, o coelhinho já tinha partido. Este gorro não serve! Disse ele, virando-o. Não consigo ouvir nada. Que pena! Tem uma cor tão bonita! O Tchu tornou a embrulhar o gorro, sem se preocupar com a etiqueta. Dirigiu-se à casa da sua amiga Raposa. A Raposa estava a sair para o seu passeio habitual. Bom! Estás aqui! Tenho uma prenda de Natal para ti! Uma prenda de Natal? Perguntou a Raposa imedicada. Sim, de Natal! Confirmou o Tchu. É uma época muito especial. Nos lembra que devemos ser todos amigos. Respondeu, afastando-se. Um gorro! Exclamou a Raposa sorrindo. Para que precisa eu de um gorro? Tensativa, observou-o de novo. Fez dois buracos para as suas orelhas e enfiou-o. Feliz, prosseguiu o seu caminho. As planíces branquiçadas brilhavam sob a luz do luar. A Raposa farejava à sua volta, quando, de repente, descobriu um pequeno trigo. Seguiu-o por um lado e depois por outro. Mas, subito, parou. Alguma coisa estava debaixo da neve. A Raposa começou a escavar, a escavar, até que encontrou um pequeno ouriço cacheiro. Ele estava gelado e não se mexia. Pobrezinho! Exclamou a Raposa. Colocou o pequenino dentro do gorro de lá e levou-o com cuidado até à casa do coelho. O coelho e o chugo estavam à porta de casa. Vejam o que eu encontrei na neve! Desclamou-o. Onde despreitaram-o para dentro do gorro. Um ouriço cacheiro. Como é possível teres encontrado um ouriço cacheiro com este frio? Pobrezinho. Ele tem de ser reanimado imediatamente. É o meu amigo pequeno! Gritou o coelho. Talvez tenha perdido quando tentava regressar a casa. O pequeno ouriço cacheiro abriu os olhos. Olá! Balbo se ouço no dentro. Que bom! Este cobertor é tão quentinho! Os amigos olharam uns para os outros. O coelho e o meu riu-se e a Raposa abanou a cabeça. Hummm! Disse o chugo. É-se que este gorro de lá é mesmo perfeito para o nosso pequeno ouriço cacheiro. Feliz Natal! Gritaram todos. Mas o pequeno ouriço cacheiro, feliz, já caíra num profissão. anõse tenemos aqui. Tid. Mere desertos para Junior. Me dá pra se. Ajã por quê? Juntos! Tp. Tchau, tchau.